Estamos no Outubro Rosa, mês em que todos são incentivados a falar sobre a doença que mais mata mulheres no país, o câncer de mama. A campanha é realizada há 27 anos. Durante todo o mês, são feitas diversas atividades sobre a prevenção e sobre o combate a esta doença. Na noite da última segunda-feira, o grupo Flores de Aço, que apoia mulheres com câncer na Cidade Azul, realizou a exposição fotográfica Um Olhar para Si Mesma. O evento ocorreu no Museu Ville Zumblick. A iniciativa veio através do grupo mesmo, que a gente quer mostrar para as pessoas que nós estamos passando por um problema, que o câncer é uma doença que às vezes a sociedade tem preconceito e que não é para a gente se isolar, é para a gente continuar sendo nós mesmas, mais lindas, tendo a autoestima lá em cima e para mostrar que todas nós passamos por altas e baixos. No final do ano passado, a Franciele conheceu o grupo. Depois de conviver com as mulheres em alguns ensaios fotográficos que fizeram, ela teve a ideia de realizar este projeto. A produção teve início em julho, para deixar tudo pronto até outubro rosa. O projeto realizado, porque o meu sonho, na verdade, não era ser mais uma fotógrafa na cidade. Era poder não ser só mais um fotógrafo de festa, de book. O meu sonho era isso, era expor outras coisas diferentes que não tinha na cidade. Então, quando eu fui atrás dela, foi mais com esse propósito também, divulgação do meu trabalho também, mas mais um sonho realizado, que foi de fazer essas fotos, de ver o sorriso delas na hora da foto, de elas não estarem aí de tirar roupa, de tapar o peito. E o sorriso de todas elas que estão aqui é tudo sorriso natural. A Daniela descobriu, aos 40 anos, que precisaria retirar suas mamas. Ela é uma das modelos da exposição. Daniela teve que deixar a timidez de lado para poder mostrar a outras mulheres o quanto a autoestima é importante, mesmo depois de passar por esta doença. Eu me vi ali como uma mulher, sua sensualidade, apesar de não ter as mamas, né, adorei participar. Me senti bem mais mulher, através das lentes, né, e acho que qualquer mulher tem essa capacidade de resgatar dentro dela a sua sensualidade, a sua vaidade, independente de estar careca, de não ter sobrancelha, de não ter as mamas. Todo mundo tem dentro de si, guardadinho ali, a sua sensualidade. Ao todo, no ensaio, foram três modelos que, com muito apoio e muita coragem, passaram por cima do câncer de mama. A exposição tem cerca de 20 fotos e ficará no museu por duas semanas.